Fala galera, hoje a gente vai falar de Gênesis capítulo 45, eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Aqui em Gênesis 45, a gente vê que finalmente José se apresenta ali para os seus irmãos, se dá a conhecer, né, fala quem ele era. Ele também convida seu pai para ir para o Egito, para ir morar lá no Egito, na terra de Gózen, e ele também abraça seus irmãos, fala ali sobre a opinião dele do porquê que ele estava ali, um momento muito legal de ver entre José e seus irmãos. Mas antes da gente continuar esse vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu curtir, compartilha um vídeo aqui do canal, compartilha o link do canal com outras pessoas para mais pessoas conseguirem estudar a palavra. E não esquece que a gente tem o AB7, nosso devocional diário, todos os dias tem vídeo aqui para você fazer o seu devocional conosco, todos os dias às 6 da manhã. Mas vamos continuar no vídeo, falar dessa história maravilhosa de José. Quando José ouve que Judá ficaria no lugar de Benjamim, Judá estava se oferecendo para ficar no lugar de Benjamim, José se emociona, pede que as pessoas saiam da sala ali para que ele pudesse chorar, mas ele chora tão intensamente que mesmo quem estava fora da sala conseguia ouvir ele chorando. E daí ele finalmente então se apresenta para os seus irmãos, fala que ele era José, e nessa passagem tem algo muito interessante, que é a opinião dele sobre tudo o que aconteceu na vida dele. A gente lê o seguinte no versículo 7, Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Ele diz o seguinte, ele fala, porque Deus me enviou. Então ele entendia ali que a ida dele para o Egito, tudo o que havia acontecido na vida dele, era uma atitude, era um ato de Deus, e não dos seus irmãos que o haviam vendido. Pensa nessa situação, né galera? Os irmãos dele tinham vendido ele, ele era um homem extremamente poderoso, e de repente ele se apresenta, ele fala, olha, eu sou José. Talvez naquele momento, na cabeça dos irmãos dele, a Bíblia deixa isso quase claro, né? Eles estavam com medo, eles falaram, podem ter pensado, né? Bom, a gente vendeu ele, ele é um dos homens mais poderosos da terra que nós conhecemos aqui, ele certamente vai acabar com as nossas vidas, mas ele fala, não, eu entendo que o que vocês fizeram, não eram vocês fazendo, mas era um plano de Deus, para que a nossa família fosse protegida, para que a nossa família fosse guardada. Mais ou menos isso que ele fala, né? Não com essas palavras, mas mais ou menos isso que ele fala. E o ponto que a gente tem aqui para a gente meditar é que quando a gente entende o plano de Deus por trás das coisas pelas quais nós passamos, as dificuldades ficam menos intensas, ou elas podem ficar menos intensas. Aquilo que a gente passa, passa a ter um novo significado. E aqui, galera, tem um monte de parênteses que a gente tem que colocar, tem um monte de explicações que a gente precisa fazer, né? O primeiro é que nem sempre a gente vai entender o porquê que Deus faz alguma coisa. A gente não pode entrar nessa pilha de, ah, deixa eu entender então porquê que eu estou passando por essa situação. Às vezes a gente vai entender, às vezes a gente não vai entender. Acho até difícil a gente entender durante a situação. Talvez a gente consiga entender depois, né? José aqui está falando disso depois de todo o sofrimento. A gente não sabe se ali durante o sofrimento dele, ele tinha essa visão de que tudo aquilo estava acontecendo porque Deus queria preservar a família dele. A Bíblia não deixa isso claro, mas que depois ele entendeu o propósito dele ter ido para lá. Então a gente não precisa ficar sempre tentando entender porquê que Deus está fazendo algo, porque às vezes durante o sofrimento a gente realmente não entende. Durante o sofrimento é o tempo da gente clamar, é o tempo da gente pedir ajuda para Deus, é o tempo da gente se entregar nas mãos do Senhor. Mas às vezes, depois que a gente passa por aquilo, a gente consegue entender qual era o plano maior de Deus. Se era forjar o nosso caráter, se era fortalecer a nossa fé. A gente aprende com a palavra no Novo Testamento que essas provações produzem perseverança na nossa vida. Então, às vezes Deus usa essas coisas como usou para José, para um bem maior, ou para forjar o nosso caráter, ou para trabalhar a nossa fé, para nos dar um pouco mais de paciência, para nos dar um pouco mais de mansidão. Não dá para saber. O fato é que Deus usa todas as coisas na nossa vida, o fato não, né? Eu acredito, pelo menos, que Deus usa tudo aquilo que acontece nas nossas vidas para nos ensinar, para nos forjar, para trabalhar no nosso caráter. Sei que é difícil entender isso durante o sofrimento, eu não quero diminuir o sofrimento de ninguém, falo isso com muito respeito. Mas creio que muitas vezes Deus usa isso, usa esses momentos das nossas vidas para trabalhar na nossa mente, no nosso coração, no nosso caráter. Essas provas nos deixam mais fortes. E José estava entendendo isso aqui agora, né? Ele estava entendendo que Deus havia enviado ele de Canã até o Egito para que ele se tornasse governador naquele lugar e todo o sofrimento que ele passou tinha um propósito. E ele podia, então, perdoar os seus irmãos, sabendo que não foram os irmãos que mandaram ele, né? Que venderam ele, mas era o trabalhar do Senhor. E aí ele chega nesse ponto onde ele pode perdoar. E o perdão é algo muito importante para as nossas vidas. Esse é o segundo ponto de meditação aqui, né? Como é importante que nós perdoemos as pessoas que nos fazem mal. José aqui tem uma atitude muito bonita, né? Ele abraça os seus irmãos, ele realmente se reconecta com eles e mostra o quanto o coração dele estava livre para perdoar aquelas pessoas. O perdão cura as nossas vidas, galera. A Bíblia fala muito sobre perdão, né? Jesus vai falar lá no Novo Testamento que nós somos perdoados na medida em que nós perdoamos. Na verdade, na oração que nós conhecemos como oração do Pai Nosso, né? Ele fala, perdoa os nossos pecados assim como nós temos perdoado. Então, o perdão é algo que abre portas para as nossas vidas, é algo que livra a nossa alma, que cura a nossa alma. E José aqui mostrando como o coração dele estava livre para perdoar os irmãos dele e isso permitiu que eles se reconectassem como família. Então, dois ensinamentos aqui, né? Para resumir, o primeiro deles é que muitas vezes as provas pelas quais nós passamos, as dificuldades pelas quais nós passamos, tem um propósito no Senhor. O Senhor usa aquela dificuldade para trabalhar nas nossas vidas. E o segundo é a importância do perdão, né, gente? A Bíblia fala muito sobre perdão, acho que eu não preciso me alongar muito aqui. Mas é muito importante que nós perdoemos as pessoas que nos fazem mal. E daí, nos versículos 10 e 11, José faz um convite para a família dele, né? Pede que o pai seja convidado para habitar na terra de Gózen, que era uma terra ali do Egito. Não ficava ali dentro, muito próximo ali, ficava um pouco mais afastada, mas ainda dentro do domínio egípcio, né? Dentro do domínio de Faraó. E quando eu li esse texto, a pergunta que me surgiu foi, ok, mas a promessa era de que a terra prometida era Canaã. Por que que a família de Jacó, por que que o povo de Israel, já era o povo de Israel, né, se mudaria para o Egito se a promessa era lá? Mas isso é respondido no próximo capítulo, no capítulo 46. No capítulo 46, dos versos 2 a 4, está escrito o seguinte, E falou Deus a Israel em visões de noite e disse Jacó, Jacó, e ele disse, eis-me aqui, e disse Eu sou o Deus, o Deus de teu pai, não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação, e descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então, essa pergunta é importante, porque a promessa estava em Canaã, mas Deus estava corroborando essa decisão, concordando com essa decisão de eles irem para o Egito, na verdade, direcionando eles para irem para o Egito. Importante que a gente faça essas perguntas para a palavra, e normalmente a própria palavra já responde as nossas dúvidas. Então, quando você estiver lendo o texto da palavra, faz as meditações, né, o que que eu posso perguntar, quais são as dúvidas que eu tenho aqui? E, normalmente, a própria palavra já responde essas nossas dúvidas. E daí, nos versos 14 e 15, a gente vê o afeto, né, de José pelos seus irmãos, está escrito assim, E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E, depois, seus irmãos falaram com ele. Então, como a gente falou, né, como eu falei um pouco mais no começo do vídeo, o perdão libera as nossas vidas para esse tipo de afeto, né, restaurando relacionamentos que estavam quebrados, restaurando relacionamentos que estavam marcados pelo medo, marcados por tantas coisas ruins que aconteceram, o perdão vem para trazer cura para esses relacionamentos. E José estava ali, como eu falei, pronto para perdoar seus irmãos e restabelecer esse relacionamento. Galera, é um capítulo mais simples, né? Essa história de José, elas são... Traz capítulos ali em Gênesis que são um pouco mais simples, mas eles são imprescindíveis, como eu já falei anteriormente nesse estudo, para a gente entender o Êxodo, né? Então, para que a gente possa compreender bem o livro de Êxodo, é imprescindível que a gente entenda a história de José, que é o que abre o caminho aí para tudo o que acontece com o povo de Israel. Esse evento, inclusive, de José se mostrar para os seus irmãos, é o que permite que Israel vá morar no Egito, e daí tudo isso vai desaguar lá em Êxodo, em toda a peregrinação de Israel até a Terra Prometida. Importante a gente notar aqui também, que no próximo capítulo e nesse, né? Na verdade, nesses capítulos de José, a gente vê que essa peregrinação Canaã-Egito não era distante, né? Não era uma distância tão grande assim, tanto que seus irmãos vão várias vezes, fazem várias vezes esse caminho Canaã-Egito, Egito-Canaã. Porém, lá no Êxodo, e a gente vai voltar a falar disso quando estudar o Êxodo, o povo de Israel demora 40 anos para fazer a mesma travessia. Olha que importante isso, e às vezes a gente deixa passar aqui nesse estudo de Gênesis. Mas, galera, é isso. Não quero alongar muito, é um capítulo um pouco mais simples. Tenho terminado esses vídeos com uma oração, então, se você puder, se você quiser, feche seus olhos, curva sua cabeça e olhe comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais um dia onde nós podemos estudar a Tua Palavra, por mais um capítulo pelo qual nós passamos, fazemos uma meditação. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor continue direcionando os nossos estudos, continue guiando, Pai, esse trabalho que nós estamos fazendo de estudar a Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que está fazendo esse estudo, que está se dedicando para estudar o Livro de Gênesis, que nós possamos aprender e ter o nosso caráter moldado através da Tua Palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, você diz Amém. Galera, é isso. Logo a gente acaba o Livro de Gênesis. Creio que agora estão aparecendo outros dois vídeos para você assistir. Deus abençoe a sua vida. Paz.